Olá, hoje nós vamos falar sobre a paternidade na adolescência. Quais que são os seus aspectos, quais os seus desafios? Se tornar pai é assumir um papel, assumir uma identidade que tem muita coisa envolvida, todo esse cuidado com o bebê que está chegando e que vai depender dele, também todo o apoio à mãe que vai precisar muito dessa parceria, de criar novas responsabilidades, de construir esse novo vínculo, começar então a se reconhecer mesmo como pai, assumir essa nova postura, tudo que está relacionado a ela e aí muitas mudanças vão acontecer na vida de um pai. Ao contrário do que se pensava até um tempo atrás, a paternidade, assim como a maternidade, não tem nada de instintivo, não se sabe ser pai a priori, é algo que vai sendo construído, é algo que vai sendo aprendido e aí alguns fatores podem contribuir para essa construção. Por exemplo, já existia na vida da pessoa uma certa preparação financeira, uma preparação social para acolher esse bebê, já ser algo que a pessoa planejava ou pelo menos pensava sobre, tinha o desejo, poder contar com o apoio da família, de pessoas próximas. E aí para os adolescentes, a maioria desses fatores não está presente, é até difícil pensar em uma preparação na adolescência para assumir a paternidade, a adolescência em si é uma fase super instável. Ser pai não era algo que o adolescente queria ou que ele pensava, também a imaturidade, a irresponsabilidade são características típicas desse momento. Então, dentre esses aspectos que vão favorecer a aceitação enquanto pai, o apoio da família para o adolescente vai ser fundamental, porque ele vai viver dois momentos super delicados juntos. A adolescência já é uma fase de crise, ele está começando a se entender melhor, a fortalecer os seus próprios valores, está começando a encarar a vida, então com uma maturidade diferente. E a paternidade é algo que vem para romper com tudo isso, para transformar esse momento. Seus planos vão mudar, as suas responsabilidades, vai ser exigido dele que ele construa uma nova identidade, que ele tenha uma disposição diferente para encarar esse momento. E é muito importante que o adolescente saiba que ele tem com quem contar quando então ele estiver encarando esse momento, encarando essa fase. Quando vierem dúvidas, quando vierem inseguranças e talvez esse adolescente perceba que algumas fases não vão acontecer na sua vida como com a maioria dos meninos da sua idade, de não se preocupar tanto com o futuro, de ser inconsequente, mas que isso também pode ser algo muito bom. É possível, por outro lado, que ele descubra que toda essa experiência de ter alguém a quem amar, a quem se dedicar, a criar uma responsabilidade diferente de todo o cuidado, também é uma experiência maravilhosa. Muitos outros sentidos vão sendo formados na sua vida. Claro, a partir de então, várias decisões vão precisar ser tomadas, escolhas, atitudes vão precisar ser repensadas para que ele consiga encarar de verdade essa nova jornada que é tão bonita e que vai ajudá-lo a ser, a cada dia, uma pessoa melhor. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Música 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 Música